Performance artística aqui do grupo Abraçar de Caxias. Bem, você está. Ah, se eu tivesse que entender o exército, esse alguém me guiar. Desisto. Essa busca é ilútil, porque eu não desistiria. Porém, com perfeita paciência, com a música que ele quer contar. Bebendo com as folhas, com a roupa de chão, só campeão. E esse dia então, vai e vai, na primeira missão. Senta que o sonho é o meu pai. A eliminação. A eliminação. Tchau, estás lá. Tchau. Tchau.